Bonjour, estamos na região do Arco do Triunfo do Carrossel. Faz sol e estamos no outono. Movimentação intensa para um dia de semana. Muita gente circulando por aqui. Aos poucos, na medida que a situação sanitária apresenta melhoras em todo o mundo, o turismo retoma. Nos dirigimos para um ponto nem sempre percebido, mas com valor histórico entre os dois famosos pavilhões do Palácio do Louvre. O pavilhão Maçã, à nossa direita, e o pavilhão Flor, à esquerda. Nesta faixa imaginária, hoje decorada com esculturas em meio ao verde, existia um outro palácio, chamado o Palácio das Tolerias. O palácio foi demolido após o incêndio em 1871, durante a Comuna de Paris. O Palácio das Tolerias, como era chamado desde o século XVI, quando foi construído, era conhecido dos parisienses por possuir um belo jardim. Bem-vindos ao canal Paris do meu jeito, hoje vamos percorrer e explorar o Jardim das Tolerias. Trata-se de uma grande área verde, que liga o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo do Carrossel, a Praça da Concórdia e a Avenida Champs-Élysées. O Jardim das Tolerias está no centro do mais importante eixo histórico de Paris, que segue até o Arco do Triunfo e La Defonça. Começamos nosso passeio aqui nestas grades, com detalhes dourados, que dão acesso ao Jardim das Tolerias, um endereço para ser incluído na tão sonhada viagem a Paris. Quem não conhece, uma boa surpresa. Quem já conhece, oportunidade para rever o jardim, que se transforma a cada estação. O Louvre, administrador do jardim, conta que tudo começou em 1564, quando a rainha Catarina de Médici, viúva do rei Henrique II, nostálgica dos palácios florentinos de sua infância, mandou construir uma residência de campo com jardim. O terreno escolhido ficava fora dos muros de Paris, numa área onde os fabricantes de telhas, tuiles em francês, se estabeleceram desde a Idade Média. Por isso, o nome Tuilerie. A partir de 1664, o jardim foi totalmente redesenhado por André Lenotre, jardineiro do rei Luís XIV e responsável pelos jardins do Chateau de Versailles. Modificado várias vezes, em particular por Napoleão I e depois por seu sobrinho, Napoleão III, o Jardim das Tuilerias deixou de ter circulação limitada e passou a ser aberto ao público a partir de 1871, depois do incêndio. Nos anos 1990, foi lançado um concurso para sua renovação. O projeto de André Lenotre permaneceu, mas ganhou algumas inovações contemporâneas que veremos daqui a pouco. No momento, o jardim passa por uma nova remodelação. A ideia é torná-lo mais verde, aproximando-se do projeto original. Estamos na primeira parte do Jardim das Tuilerias. Faremos um giro pelos principais pontos. Esta parte do jardim é chamada Grand Carré, um grande pátio decorado com flores. De acordo com a tradição do jardim, à la française, a parte mais próxima do palácio, no caso do antigo Palácio das Tuilerias, deveria ser admirada das janelas. No passado, a decoração era mais complexa. Hoje, canteiros de flores simplificados permitem que os jardineiros das Tuilerias expressem sua arte e criatividade. Nesta área do jardim, para quem vem do Louvre e do Arco do Triunfo do Carrossel, vemos fontes e não muitas árvores, uma forma de valorizar os canteiros de flores. Uma fonte central e duas laterais garantem a simetria do jardim, que também funciona como um museu a céu aberto. Música 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 Seguiremos por este lado para conferir detalhes. As cadeiras verdes são também marca registrada do Jardim das Tuilerias. São gratuitas e ficam disponíveis, sobretudo, no entorno das fontes. Os parisienses e os turistas sentam aqui para descansar, ler, ver o movimento, fazer piqueniques. Os parques e jardins são, como sempre dizemos, a segunda casa dos franceses. Música A tigresa com pavão na boca para alimentar os filhotes é uma escultura de Auguste Nicolas Kahn. Está instalada desde 1884 no Jardim das Tuilerias. A obra de Kahn é uma das duzentas esculturas e vasos expostos a céu aberto aqui. O Jardim das Tuilerias é cheio de curiosidades. Vamos falar de três para começar. As caixas de madeira que vemos mais ao fundo são destinadas à produção de mel. Assim como em vários parques, jardins e monumentos de Paris, as abelhas também são estimuladas a fazer mel. Então, vamos lá. Uma segunda curiosidade, nessas valas verdes a grama nem sempre é aparada pelos jardineiros e suas máquinas, mas por cabras e bodes responsáveis por comer as ervas daninhas, deixando limpo este terreno bastante íngreme. O Jardim das Tulherias mantém um pequeno rebanho para esta atividade. Curiosidade 3. O Jardim das Tulherias é a casa dos Cornei. Cornei é um tipo de corvo bastante comum em Paris. Donos de um som característico fazem parte do dia a dia da cidade. Alimentam-se de restos de comida e larvas de insetos. Atacam cestos de lixo quando descobertos. O Museu de História Natural da França realizou entre 2015 e 2017 um estudo sobre os Cornei em Paris. A ideia foi conhecer melhor seu comportamento, mobilidade e formas de sobrevivência. 350 Cornei foram capturados e munidos com um anel de localização. Uma das conclusões é que são aves jovens, sempre em movimento e com pouco índice de reprodução. Quem mora aqui já se acostumou. E uma curiosidade adicional que passa despercebida por quem passeia aqui. O Jardim das Tulherias tem um subsolo onde funciona uma espécie de hospital para a recuperação de obras de arte. É o C2RMF focado em pesquisa, restauração, conservação preventiva e documentação, arquivos e novas tecnologias da informação. O laboratório principal tem 6.500 metros quadrados e fica aqui embaixo. O C2RMF atende mais de 1.200 museus franceses que regularmente enviam obras para restauração e recebem orientações de experts em conservação e preservação. Em média, passam pelo C2RMF mais de mil obras de arte por ano, muitas delas vítimas de riscos climáticos e biológicos, como umidade, luz, temperatura, poluição, mofo e insetos. Daqui seguiremos para uma segunda área do Jardim das Tulherias, o chamado Grand Couvert. No outono, as folhas das árvores caem, criando um cenário parisiense bucólico, mas bastante apreciado por franceses e estrangeiros. Depois dos canteiros de flores, as árvores do Grand Couvert oferecem um passeio diferente. André Lenotre criou oito bosques, devidamente alinhados. Apesar de sua disposição simétrica, cada um traz uma atmosfera diferente. Apesar de sua disposição s life Р 쓰�ательно de sua disposição ézzle para atender uma das Vielen. Apesar de sua disposição é Hollywood. Sa confession são as CRC das�ituras. Apesar de sua disposição será Jardim da Rádio Balth por em Zid muliais a al� Xtrinua e 1k. E a gente está transformando, mas parece que a gente está colocado para a gente. E aí a gente está marcando o ensinamento contra o ensino contra a irmã Terre. Tchau. Estes bosques estão repletos de esculturas e estátuas. Como dissemos, o Jardim das Tulierias é um museu a céu aberto. A decoração com estátuas e vasos começou no século XVIII. Cada governante da França acrescentou ou os substituiu de acordo com seu gosto. Por aqui vemos muitas esculturas instaladas por museus de arte moderna e contemporânea. Podemos, desta forma, durante o passeio, encontrar grandes nomes da escultura do século XVII, mas também criações de artistas mais recentes. As estátuas são mantidas por restauradores especializados. Os mármores mais frágeis são gradualmente guardados no Museu do Louvre e substituídos no Jardim por réplicas. Antes de seguirmos para a última parte do Jardim, o Grand Bassin Octogonal, pegamos esta direção para chegar em um dos terraços do Jardim das Tulierias. Trata-se de um corredor no nível superior, tendo ao fundo a fachada do pavilhão Flor, que já fez parte do Palácio das Tulierias, mas hoje integra o Palácio do Louvre. Neste pavilhão especificamente estão instalados a Escola do Louvre, o C2RMF, o Centro de Pesquisa de Restauração dos Museus da França e o Departamento de Artes Gráficas do Louvre. No outono este corredor fica lindo, aliás, fica interessante em todas as estações do ano. O Paris do Meu Jeito gosta bastante deste cenário para fazer ensaios fotográficos e passeios a pé com foto. Esta coluna, por exemplo, é um dos vestígios do antigo Palácio das Tulierias. Agora, vamos mudar a direção. E continuar nosso passeio aqui do alto. Vamos descer e subir escadas até chegarmos em um dos extremos do Jardim das Tulierias, onde fica o Museu Orangerie. Mas antes, parada em mais um dos bosques, vemos aqui uma árvore caída. Apesar de incrivelmente real, não passa de uma escultura em bronze. Trata-se de uma obra assinada pelo artista italiano Giuseppe Pennone, reconhecido mundialmente pelo seu viés artístico mais crítico, refletindo sobre a relação homem, natureza e cultura. L'Arvore de Voyelle, a árvore das rogais, como é chamada, foi concebida em 1999 e está instalada nas Tulierias desde os anos 2000. Sua instalação coincidiu com o momento de preocupação europeia com fenômenos naturais, por conta da chamada Tempestade do Século, que devastou florestas na França, Suíça, Alemanha e Dinamarca, com ventos de até 250 km por hora, em 1999. Seguimos novamente pelo terraço margeado por árvores e com visão para o pavilhão Flore, mas do lado inverso, rumo ao Museu Orangerie. Em frente ao Museu Orangerie, que concentra obras murais de Claude Monet, apreciemos o Beijo, escultura em bronze, realizada no final do século XIX por Auguste Rodin. O Museu Orangerie nem sempre acolheu obras de arte. Na verdade, foi construído em 1852 para abrigar as laranjeiras que decoravam o Jardim do Palácio das Tulierias durante o inverno. Parece mais uma estufa. Sua fachada sul, voltada para o rio, é envidraçada para receber a luz e o calor do sol. Daqui, temos visão para a Torre Eiffel, Praça da Concórdia, Hotel de la Marrine. Na mesma altura do Museu Orangerie, existe um segundo museu dentro do Jardim das Tulierias. Trata-se do Museu Jô de Pomme, dedicado à fotografia e arte contemporânea. Isso! Trata-se do Museu Jô de Pomme, a nome da sunscreen, a bacteria e arte nord. Tá na época se eu me falo. E aí, o que é a gente que eu ando? Tá na época? É claro! Fio a gente que eu já cortei o rio. Eu vou... Eu sou meu rio. E aí? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Descemos por esta rampa já na última área do Jardim das Tulherias. Daqui deste ângulo, vemos as grades douradas com direção à Concórdia e à Champs-Élysées. Destaque para as reproduções de Pégaso, cavalo que, na mitologia grega, simbolizava a imortalidade. Os originais estão no Louvre. As estátuas em mármore também são atração neste ponto do Jardim. Esta, por exemplo, está aqui há cerca de 300 anos. Chama-se Onilo, em referência ao rio do Antigo Egito. É uma cópia cujo original está no Museu do Vaticano. Obra de Lorenzo Ottoni, instalada nas Tulherias em 1720. O homem barbudo, deitado, carregando um vaso em forma de chifre, com frutas e flores e uma esfinge ao lado, representa o Nilo. Aqui, homenagem a André Lenotre, quem idealizou as Tulherias sobre Luís XIV. O criador do Jardim de Versailles nasceu, viveu e morreu em uma casa hoje extinta, que ficava dentro do próprio jardim. Seu pai e seu avô já eram jardineiros a serviço do rei. Estamos na terceira área do Jardim das Tulherias, pensada por Lenotre. Assim como o Grand Carré, que vimos no início do passeio, não há muitas árvores por aqui. A ideia é valorizar esta grande fonte, que atualmente está em reforma. A fonte, com oito lados, foi desenhada por Lenotre. A maior das fontes do Jardim das Tulherias é decorada com um poderoso jato central, que, quando ativado, atinge 12 metros de altura e oito jatos inclinados dispostos em cada lado do octógono. A fonte compõe com as duas rampas que formam uma espécie de ferradura. As obras do Grand Bassin octogonal fazem parte de um projeto maior. O Jardim das Tulherias passa por uma nova revitalização que estenderá nos próximos meses. A transformação prevê novas entradas laterais, árvores de grande porte no corredor central e reforço na vegetação. No século XVI, quando o espaço usado para a reprodução de telhas tornou-se jardim, mais de 70% da área das Tulherias eram plantadas. Hoje, são 42%. O reforço na vegetalização vai tornar o jardim ainda mais agradável, mais fresco no verão, menos empoeirado nos dias secos e com mais pássaros. Antes da pandemia, o Jardim das Tulherias recebia, em média, 14 milhões de visitantes por ano. O monumento que você vê é uma homenagem a Valdeque Rousseau, político francês com atuação no final do século XIX, na legalização dos sindicatos e associações francesas. Parada no carrossel do Jardim das Tulherias. Os carrosséis são herança de uma tradição antiga. Importados da Itália e com suas origens no antigo Império Bizantino, tratavam-se inicialmente de um espetáculo equestre com animais vivos. Na França, ganharam caráter militar. O Jardim das Tulherias foi palco de grandes carrosséis antiga para entretenimento dos reis. Razão pela qual a região onde atualmente está assentado o Arco do Triunfo do Carrossel guardou o nome Praça do Carrossel. Com o passar dos anos, mudanças de hábitos e o desenvolvimento de máquinas a vapor no século XIX, o carrossel virou um brinquedo com automação, decoração nostálgica, música, cavalos em madeira e outros personagens. Hoje, uma atração integrada à paisagem daqui. Seguimos mais um pouco antes de encerrar o nosso passeio pelo Jardim das Tulherias. Terminamos aqui com esta visão para o pavilhão Marçã, que fica na extremidade noroeste do Louvre. No pavilhão funciona o Museu de Artes Decorativas, instalado desde 1905. O Marçã integrava o Palácio das Tulherias, que existia em frente ao Louvre, mas foi incendiado em 1871, como já dissemos. O monumento mais à frente, que compõe o cenário com o pavilhão de Marçã, é uma homenagem à Jules Ferri, político francês, promotor da escola pública, laica e gratuita em fins do século XIX. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, esperamos que tenham gostado. Até um novo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem a Paris. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau! 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 Tchau!